Vamos falar de esportes, mas ao mesmo tempo também trazer dica com relação à segurança. Na verdade, é um esporte que vem crescendo muito. Muitas vezes não para competição, mas apenas para manter a sua saúde. Estou falando do ciclismo. Aliás, ontem foi o dia do ciclista. Aliás, aqui na nossa região de Franca também, muitas pessoas estão praticando o ciclismo. E é claro que a gente vai trazer agora aqui no JR23 dicas importantes de você praticar o seu esporte de uma maneira segura e saudável. Quem traz as dicas é o cabo João Carlos, da Polícia Militar. Vamos dar algumas dicas para que o ciclista faça a condução da sua bicicleta com segurança. Primeiramente, utilizar a ciclovia ou ciclofaixa, o local adequado para que se faça a condução das bicicletas. Caso não haja uma ciclovia ou uma ciclofaixa e o mesmo vá utilizar a via, utilize a via com segurança e obedecendo as regras de trânsito, pois a bicicleta também é um veículo. Não se esquecendo dos equipamentos obrigatórios. São três equipamentos. Buzina, o espelho retrovisor e os adesivos refletivos, as luzes noturnas, dianteira, traseira, laterais e dos pedais. Esses três equipamentos são obrigatórios. A manutenção da bicicleta, o legal mesmo é você fazer de 40 em 40 quilômetros ou 80 em 80 quilômetros, que seria uma manutenção caseira, em casa mesmo. Então a gente passa o óleo na corrente, passa o desengraxante ao mesmo tempo. Além do que, de 200 em 200, mais ou menos 300, a gente acaba fazendo já a revisão na própria bicicletaria, que você tem confiança e tudo mais. A revisão completa engloba a revisão dos freios, da pastilha, se for pastilha, do disco, se for disco, do próprio câmbio ali, onde a gente faz, regula as marchas e tudo mais, ajuste de banco. Tanto a revisão da própria bicicleta, quanto o próprio ciclista, para você ter segurança. É um conjunto, uma bike bem revisada e um ciclista bem preparado. É isso aí, bacana, dica importante para você praticar o seu exercício de maneira saudável e segura.